Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer mais um Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers A gente vai jogar dessa vez com a taxa e esse board incrível do tubarão Então bora lá, veja se a gente consegue fazer com a nossa média de 3 a 5 mil coins E vamos ver como que a taxa se comporta aqui no game, cara Vou soltar aqui um head start pra gente Pra ver se a gente consegue dar aquele up bem louco, pra gente já sair a milhão Essa já é a terceira gravação que eu tô fazendo num sol Pegamos aqui, opa, já veio um jetpack pra gente É a terceira gravação que eu tô fazendo aqui num sábado Eu tô gravando num sábado, eu fiz uma primeira gravação no vídeo anterior aí Vocês viram que eu tava comentando menos no segundo do Wayne Eu comentei um pouquinho mais e agora aqui na taxa eu já tô no grau, cara Já tô empolgado aqui, o negócio tá muito louco Vamos pegando aqui as nossas moedas Lembrando de sempre se manter em cima dos trens Pra vocês melhorarem a sua pontuação e a quantidade de coins que vocês pegam aqui no game Como vocês sabem, o meu canal é basicamente como se fosse a minha rede social Eu não uso mais o Facebook Eu uso o Facebook apenas pra colocar o pessoal, pra poder desafiar nos games Então eu não tô usando mais o Facebook, eu não tô entrando nele Eu só entro pra adicionar a galera mesmo Onde eu troco ideia com vocês é aqui no YouTube, no Twitter e no Instagram Então quem quiser conversar comigo, chama aqui na conversa aqui no YouTube Chama na conversa no WhatsApp também, eu respondo lá de boa sempre No Instagram e no próprio Twitter, lá também eu troco ideia com vocês Eu compartilho O pessoal que me segue lá Que compartilha um conteúdo legalzinho Eu sempre compartilho lá também vocês Vocês estão ligados Eu sempre dou like e dou curtida, né? Nas tweetadas da galera aí Mas só que o Twitter é o terceiro que eu uso Opa A terceira rede que eu uso, tá? Eu uso então o YouTube, Instagram e o Twitter é o terceiro Então o Twitter eu tô um pouquinho desatualizado de como usar ele Eu preciso voltar a usar ele mais E o Twitch TV pior ainda O Twitch TV faz tempo que eu não uso Eu preciso testar de novo aqui no meu Xbox One, no meu Play 4 Pra ver como que o meu Twitch tá streamando, né? Se tá streamando legal ou não Porque faz muito tempo, cara, que eu não jogo lá Mas então, voltando aqui ao YouTube Eu tô usando o YouTube basicamente como se fosse a minha rede social principal É aqui que é onde eu mais converso com a galera É aqui que eu coloco todo o conteúdo Que eu jogo pessoalmente Só os games que realmente eu gosto Ou que vocês pedem pra eu jogar E que eu também curta Eu não coloco nada que eu não goste aqui no meu canal Nada Os jogos do GTA O GTA é um game que eu não curto ou muito Mas vocês gostam Então eu acabo postando Mas não é um game que eu não gosto Que eu não curta O GTA eu gosto Mas não tanto Eu não piro tanto no GTA Igual uma galera pira Quando vai fazer golpe Vai fazer uma zoeira lá Eu não tenho essa piração Tão forte assim no game Mas eu tenho ele pra todos os consoles Então É um game que eu trago também Eu preciso trazer mais aulas de desenho Porém eu não tô tendo Aquele ânimo É aquele tempo bacana Pra poder fazer Aulas de desenho legal pra vocês Eu tô até Eu tô até um pouco destreinado Eu preciso voltar a desenhar Pra dar aquela treinada de novo Porque já vai fazer Porque daqui a pouco vai fazer um ano Que eu não desenho mais Mas é algo que eu gosto sim Então eu vou trazer aqui no canal Sim E quem quiser fazer banner pra mim Cara, fique à vontade Eu aceito os banners Que vocês quiserem fazer E com certeza eu vou colocar aqui no meu canal Aí vocês coloquem O detalhinho de vocês De quem queria o banner Deixaria ali embaixo Legalzinho É que Eu consigo divulgar vocês também O criador do banner Deixa lógico Deixa o nome de vocês Grandão lá Deixar pequenininho Deixa pequenininho Vou dar uma avaliada Antes de postar o banner Claro Mas Eu pretendo pelo menos Uma vez por mês E trocando o banner Com o banner de vocês Que vocês Me fizerem E eu achar legal Achar bacana Eu coloco pra vocês aí Eu não prometo Que eu vou fazer um vídeo A cada banner Tipo Olha galera Eu troquei o banner Mas Que eu vá trocar o banner É certeza Se vocês fizerem eu gostar do banner Eu troco sim E eu não sou muito fresco Pra escolha de banner não Ele só não tendo coisa pesada Tendo com relação Tendo coisas Do que eu gosto E aparece no meu canal Não tem problema Basicamente O que eu gosto O que você gosta Bob Eu curto Fazer aulas de desenho Gameplays de Subway Surfers Gameplays de Jogos de luta Opa Gameplays de Crossing Road Blades of Breen Marvel Torneio de Campeões Skateboard Party 3 Entre outros Eu fiz um vídeo Recente Do Skateboard Party 3 Mas Eu acho que eu excluí Esse vídeo também Cara Eu tô dando umas vaciladas Quando eu vou limpar Vídeos do Do Whatsapp E tô acabando Excluindo coisas Tipo que Não era pra excluir Cara Ah meu Eu tinha feito um gameplay Bacana Desse game aí Eu já cheguei A liberar Acho que umas 3 cidades lá 3 locais Mas eu acho que Eu acabei Deletando o vídeo A gente já tá chegando A 4 mil coins Estamos indo bem E se vocês quiserem Que eu deixe o vídeo No vídeo O áudio Do game Deixe nos comentários Também Que eu tô tirando Eu tô colocando Os meus áudios Por conta de comentários De vocês Vocês falaram Não Rodrigo Fica mais bacana Com esse áudio Sem ser o do próprio jogo A gente já tá Meio de saco cheio Do áudio do jogo A gente já escuta Ele direto Então deixa o outro áudio Mesmo que tá bacana Beleza Então isso fica A escolha de vocês Se vocês quiserem Que eu volte Eu volto Então galera Praticamente a gente Já conseguiu fazer As 5 mil coins Também Agora a gente vai fazer Aqui em cima No jetpack Lembra de sempre Colocar nos comentários O nome do personagem Opa Do personagem E do board Que vocês querem E o game Vamos pegando aqui Quem gostou desse vídeo Deixa aquele gostei Comenta Compartilha E não esqueça De compartilhar Também nas redes sociais Onde o pessoal Tem comunidades Subway Surfers Até mais Até a próxima E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau